Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Horóscopo 2022, confira a previsão de hoje, 05, 05, para seu signo. Ares, 2103, 20, 04. Lembranças e saudades de alguém especial virão carregadas de emoção. Expresse seu carinho à família, resgate antigas relações e crie um ambiente protetor ao seu redor. Vênus em seu signo facilitará a expressão dos sentimentos e desejos. Tome a iniciativa nos relacionamentos e movimente contatos. A passagem do Sol por Urano trará novidades e soluções na área financeira. Horóscopo do dinheiro, confira as previsões para cada signo em maio touro, 2104, 20, 05. Dê uma virada na sorte. A passagem do Sol por Urano em seu signo poderá revolucionar o projeto de vida. Transponha barreiras, entre no novo grupo, finalize uma situação complicada e ganhe liberdade. O dia favorecerá comunicações e contatos. Se estiver aguardando por uma resposta financeira, ela poderá vir positiva. O orçamento se manterá equilibrado. Acerte as contas e alivie cargas. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio gêmeos, 2105, 20, 06. Crie novos vínculos e aproxime amizades. A vida social ficará mais gostosa nesta fase. Conte também com harmonia nas atividades em grupo e equipe. Assuntos financeiros estarão em destaque. Aproveite para planejar investimentos e fazer boas compras. A passagem do Sol por Urano diminuirá inquietude se dará sensação de libertação. Sonhos darão dicas. Respostas surgirão dentro de você. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio câncer, 2106, 2207. Emoções estarão à flor da pele com a lua em seu signo. Dedique tempo ao autocuidado e visualize o que deseja para o futuro. Conte com empatia nos relacionamentos profissionais e interações de hoje. Decisões de viagem e conexões com amigos de outra localidade manterão o astral em alta. O momento favorecerá mudanças e planos de longo prazo. Aprofunde vínculos de amizade. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio leão, 2307, 2208. Um pouco de interiorização ampliará perspectivas e ajudará nas decisões de mudanças. Inovações na carreira e decisões sobre o futuro continuarão em processamento. Aproveite aspectos favoráveis no céu para dar um passo importante e melhorar a qualidade de vida. Conte com sua força interior e suporte de amizades para agilizar as reestruturações e implantar uma nova rotina. Sucesso pela frente. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio virgem, 2308, 2209. Aceite um convite de viagem ou receba pessoas de fora. Calor e carinho das amizades farão toda a diferença. O desafio será conciliar as demandas de trabalho e dos relacionamentos. O dia trará encontros motivadores e conexões influentes. Algo do destino envolverá o amor e as escolhas deste momento. Siga os sinais da vida e respeite sua sensibilidade. Você saberá quem merece confiança. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio libra, 2309, 2210. Visualize o futuro e dê um passo maior na carreira. O dia trará conquistas no trabalho e iniciativas para manter a saúde equilibrada. Inicie atividades, planeje estratégias e decida mudanças. Mercúrio ampliará perspectivas e agilizará o acerto de documentos. Conexões com pessoas de outra localidade continuarão abertas. Pense positivo e conte com bons apoios. Mais poder pela frente. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio escorpião, 2310, 2111. Tome a iniciativa numa relação especial e comece uma fase mais gostosa na vida íntima e pessoal. Escolha os parceiros certos, pois harmonia nas relações de trabalho agilizarão resultados. Notícias de longe motivarão novos projetos. Planeje detalhes de uma viagem ou de participação num evento público. O dia trará projeção e prestígio. Poder de conquista e criatividade em alta. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio sagitário, 22, 11, 21, 12. Considerações profundas poderão alterar posicionamentos. Crie um clima de cooperação no trabalho e torne a rotina mais leve. O mergulho nos sentimentos revelará expectativas e ambições. Este será um bom momento para ampliar o diálogo e o entendimento nos relacionamentos. Novos planos com o par intensificarão a relação. Curta as coisas boas da vida em ótima companhia. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio capricórnio, 22, 12, 20, 01. Tome a iniciativa no amor. Clima carinhoso e novidades do par ou dos filhos darão sabor ao dia. Se estiver só, as chances de se envolver novamente serão grandes. O novo romance poderá começar com conversas instigantes e surpreendentes. Este será um bom momento também para resgatar antigas relações de trabalho e dar nova versão a um projeto que ficou parado. Amplie contatos. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio aquário, 21, 01, 19, 02. Impulsione o trabalho com muita criatividade e ideias brilhantes. O dia trará conquista financeira e sucesso nos empreendimentos. Aproveite também para cuidar da saúde e da família. A vida pessoal pedirá atenção. Este será um bom momento para decidir investimentos, adquirir bens e fortalecer as bases financeiras. Vênus adocicará as palavras. Fale de amor e expresse seus desejos. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio peixes, 20, 02, 20, 03. Mudanças serão grandes nos seus posicionamentos e ambiente social. Harmonia de Plutão com Júpiter em seu signo. Anuncie encontros poderosos e planos de expansão. Movimente a vida com novos projetos. Renove conceitos e surpreenda nas reuniões de trabalho. Contatos e interações de hoje abrirão portas importantes para o futuro. Conte com sorte nos negócios e estabilidade no amor. Horóscopo do dinheiro. Confira as previsões para cada signo em maio.